Olá, você está no canal Drinks para você e hoje eu vou te ensinar a fazer um mango fronze daiquiri, vem comigo Para isso nós vamos precisar de uma manga, eu vou usar só metade, tá? Eu vou descascar ela, cortar em pedaços e já volto, só metade da manga, tá bom? Manga é normal que você encontra em vários lugares por aí Já voltei, eu disse que ia usar só metade, mas eu acho que tem muito pouca polpa, então eu vou usar tudo, tá? Eu vou adicionar ao liquidificador, tá? Vou usar o suco de mel e limão tai chi, vou espremer aqui no nosso liquidificador Vou adicionar também 60 ml de rum branco Vou adicionar também 3 colheres de açúcar, 1 colher de bata 1, 2, 3 colheres Vou adicionar também 1 pitada de sal, que vai dar todo o sabor especial para o nosso drink, vai realçar o sabor Vou adicionar também bastante gelo, tá? Aproximadamente 2 pazinhas, tipo 2 copos mais ou menos Vou bater tudo isso no nosso liquidificador, tá bom? E já volto Com vocês, com o drink pronto Bom, eu vou servir nessa taça aqui, tá bom? Aí você pode usar a taça que você tiver aí, tá bom? É só servir Olha como tá cremoso, ó Delícia, galera Ainda rendeu, ó Está pronto o seu Daiquiri Mango Frozen Daiquiri Não esquece de clicar em gostei E se inscrever no canal aqui embaixo, caso você não seja inscrito Tchau pra você e até a próxima E se inscrever no canal aqui, tá bom?